O que parecem? Eu quero seu sabor Música Para vocês Música Eu quero vendê-lo para você No amor Música Música Oilerio é bonitinho Essa família na ruptura NIE Música Na banca Você quer o posto sur Na lana bruxa E voar Já não te tava Seu garoto sur Estrada Os milionários Cajá Pergunta se é Ai, menina, ju, salva e doce, ter-se mel, mel do sul E na morena, fruta, vida extemporânea Caldo de cana caiana, eu vou me desfrutar E na morena, fruta, vida extemporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, tropicina, perdido o seu sabor Ai, menina, tropicina, vem me dar o seu amor Ai, menina, tropicina, vem me dar o seu amor